Não, é a lenda, é a lenda, o que zoa a moto é você deixar ela parada dentro da garagem, em poeira, em ferruja, certo? Você não tá lubrificando, entendeu? Você não tá mexendo, começa a travar, você vai mexer nela, depois ela fica... Moto que anda tem história, moto que fica parada não tem história. Não adianta você falar, rapaz, o cara tá vendendo a moto como se fosse moto de garagem. A moto tem história, tio, o que vale mais? Hã? Fala pra mim. Pai, é a história. O que vale mais é a história, eu vendo a moto pela história que ela tem. Esquece esse bagulho aí do cara falar assim, ô parça, mas sua moto é surrada, minha moto tem mais história que a sua que tava guardada, então minha moto vale mais. Vai comprar a moto do Valentino Rossi lá, pergunta quando ele tá querendo, pergunta lá, pergunta quanta história ele tem na moto. Que manda a história, tio, por que os carros placa preta é mais caro que os novos? Porque o bagulho tem história. História, é a história que faz o bagulho, tio, dá uma maquiada e marcha. Caramba, foda, mano. Quem é você piloto igual eu? Hã? Quem é você na capa do toque? Na moral, você tá ligado que quando todo mundo nasce, todo mundo recebe uma benção, né? Você tá ligado, né? Sim. É normal, alguém nasce com um dom, alguém nasce com outro dom. Hã? Teve uma fila. Hã? Eu sei que teve, na época que ele nasceu. Sim. Muita gente pegou uma porçãozinha de toque. Certo. Ele tava ali por último, pá, ele pegou uma quirela. Aham. E tá achando que é o bicho. Nós... Toque. Não, mas nós tava ali em terceiro, primeiro, ali, pá, tentando pegar uma porçãozinha. É zoeira, bro. Vou tirar o chapéu. Lá na quebrada. Lá na quebrada. A foto é essa aqui, ó. Pode falar, não. Pode falar, bro. Pode falar, vou deixar você falar primeiro. Calma aí, pera aí. Pode falar. É que eu sou um piloto caro, mano. Eu sou um piloto caro. Por que você é um piloto caro, meu filho? Porque ele... Ih, filho, você já viu as curvas que eu faço lá? Isso. Eu não vi, eu não vi. As curvas que ele faz, né? Isso faz vídeo. Não é a mesma quebrada? Eu vi as curvas, mano. As curvas cegas, perigosa, mano. Mas é curva cega. Entendeu? É isso que é da hora. Não tem da hora, você vê. Puta, da hora. Tudo plano, tudo reto. Da hora é você vir na indiferença. Dá, dá. Deu? Passou. Puta, é isso mesmo, Garcia? Meu melhor aluno, Fifio. Hã? Rapaziada, tá ligado que ele é o meu melhor aluno. Rapaziada, comenta aí. Eu acho que o Gaspar é o professor. Não, eu não vou ficar falando. Quem fala muito, tá ligado, pá. Eu já falo tudo que tem pra falar na teoria do toque. Quando nós sobe na moto, ele tá ligado. Mas vocês sobem uma fita. Na madrugada é nóis, tio. Na madrugada. Vocês gostam de assombrar, né? Nós gostam, Bruno. Fifio, você viu aquele vídeo lá da lombada, irmão? Agora vem... De onde vem a criação? De onde vem essas loucuras? Pra mim, as bikes. Eu brincava disso aí com as bikes, moleque. Quase que eu atropelei esse cara, Fifio. Ou quase morri naquelas ideias, Bruno. É que tipo assim, por trás daquilo, tá ligado. Não, por trás sempre tem aquela... Tá ligado, Bruno. Não vou mentir, no papo. Eu ia morrer, cachorro. Você ficou embaixo da... Você ficou... Não, ele veio muito forte. E você tem a lombada. Só que... Explica pra quem não tá vendo o vídeo. Explica como é que eram as ideias do vídeo. As ideias eram o seguinte, Gaspar. Vamos pular um por cima do outro. Jonathan, vamos pular um por cima do outro. Começou nessas ideias. Você não tem coragem. Eu tenho coragem. Nós temos essas brisas. De um desafiar o outro. É uns bagui besta, tá ligado? Pega a doce aí. Não, já, já eu como. Deixa eu finalizar. Aí, Valendo. Nós temos essas brisas. Tá lá na oficina do nada, né? Tá trocando ideia. Aí surge uma oportunidade. Nossa, Bruno. Pensei num bagui aqui. Mais detalhe. Vamos fazer? Desafio tem que ser... Real, bro. Cara é nada. Tem que ser de cara é nada. De speed. Que é mais perigoso a moto. As baixas. Aí vai vendo. Aí nós tava lá... O alto é fácil. Nós tava lá de boa, pá. Concordo, concordo. Aí do nada esse cara olhou pra mim. E aí? Tem coragem, pá? Falei, bro. Tá ligado? O que você pega dentro de quebrada, as lombadas, é a mesma coisa de... Pode vir de Big 3, que nós pula a lombada igual a Big 3, viu? Tem essa. Chega na lombada. Nas retas. Não. Dentro da quebrada você reduz duas, três, entra. O motorzão chega. Duas, três, entra. Chegou, apertou a mão. Tirou a mão. Porque tem as avenidonas. A roda da frente ameaçou pegar. Nas avenidas nós acelera um pouco. Dentro da quebrada já é mais cautela. Primeira, segunda, terceira, reduz isso. Primeira, segunda, terceira, reduz isso. Desse jeito. Direto nós pega a castelinha de leve. Bate lá, volta aqui. Não tem como a CBR ganhar do S1000 na reta, na castela. Não tem lógica. Isso daí nem se o cara... Na reta, não tem como. Não, na reta nós brincamos. Na reta nós tiramos uma onda. Na quebrada você tem... Eu acho que você tem... Nós desenrola, nós brincamos. Pra você é mais fácil com a CBR 600. Um minutinho, Fifi. Um minutinho. Vai lá, quem é no banheiro? Pode fazer o que você quiser. Puxa, pode ficar. Fica à vontade, Fiu. Vai em casa. Pode sair. Aí do nada surgiu essa ideia. E aí, mano? Vamos mandar um vídeo diferenciado? O que você vai mandar? Coisa que ninguém fez. Nós gostamos de fazer isso. Coisa que ninguém fez. O que você acha que é possível? Ah, mano. Você já viu a altura que nós pulamos um bob na lombada? Eu falei, já vi. Já vi sua frente chimando. Eu já chimei. Não vou mentir. Esses pulos que nós dá é responsa. É responsa. Nós desenrola, desenrola. Mas eu vou falar. Você não pode errar. Irmão, você pular de fã, você pular de Big 3, você pular qualquer moto, elas têm uma suspensão top. Você vai pular. Até a fãzinha tem uma suspensão melhor que a dessa moto. Você vai pular e ela vai fazer assim, ó. Vai amortecer seu impacto e você vai varar. Você pular com a moto dessa, cair assim, um pouquinho com o guidão de lado, acabou. Chimou, bateu no poste. É poucas ideias. É, no papo. Aí eu falei, ah, mano, vamos gravar essas ideias aí, então. Se for pra dar ruim, vai dar ruim. Se for pra dar bom, vai dar bom. E aí, como é que vai ser? Deitar lá. Deitar lá, começou assim. Não, eu já falei pra ele, deitar lá, você é louco? Eu sou menino, eu vou deitar primeiro, tio. Eu confio na minha tocada, eu confio na tocada dele, mas... Ele não confia na dele. Não, ele confia muito. Eu confio também muito no toque dele. Só que eu falei assim, primeiro eu vou, né, mano? Eu vou, bro. Porque eu tenho ciência que eu vou acertar o bagulho. Eu confiei, eu falei, eu tô ciente das ideias. Eu vou mirar o bucho dele ali no meio do peito, eu vou mandar. Mandando. Aí eu vim com o bagulho em alta. Quando chegou pertinho lá, que os capacetes, né, filha? Você fortalecendo, é a brava. A brava. Aí eu vim forte, bro. Ele deitadão. Poxa, eu sou piloto. Aí eu falei pra ele. Eu não sou um piloto, mano. Toca o bagulho, é bom, é bom. Não, se anda comigo, eu vou falar que você toca mal, bro. Entendeu? Aí eu tô tirando eu mesmo. Não tá aprendendo nada. Você tá andando comigo e tá tocando mal, não tá aprendendo nada. Aí vai vendo. E aí eu tô evoluindo. Nós não é mestre nas manobras. Mas pra tocar dentro de quebrada, nós é cachorro louco, nós é moleque doido. Nós gostamos do bagulho demais. Aí vai vendo. Falei, vamos, vamos, vamos. Aí ele deitou. Aí eu vim forte. Deu a mão. De jeito que eu dei a mão, o bagulho varou. Passou por cima dele perfeito. Aí ele veio. Falei, agora o bagulho... E você não tá ligado. Qualquer dia, vamos fazer nós dois? Ou eu, você, ele? Você não tem coragem. Tem coragem, Fifi? Caramba, deita lá, doido. Não vai te matar, não. Tá chapando. Sabe qual que é a fita? Eu não vou pular por cima de você. Você só vai sentir a pressão de como é quando uma moto dessa, quatro cilindros, tá vindo. Eu tinha medo de bike vir, cara. Não, a questão... Gaspar, fala o que que acontece no chão quando a moto tá vindo. Treme, Fifi. Ô, não é tirano, bro. Não é conversa. Deita no chão e manda o cara passar só do seu lado, assim, com a motospeed. Ô, ele tava deitado no chão? E eu vim. E eu tava deitado no chão. Ele veio. Você tá deitado, as costas formigas, assim, no chão. Por quê? O chão vibra, bro. Não, o chão vibra com o bagulho vindo. Treme, treme. Treme, você pode deitar a câmera do celular, assim, ó, no chão e deixar a moto vindo. Vai tremer a câmera, assim, ó. Você não sente isso quando você tá em cima da moto, mas quando você tá deitado no chão, você sente. Ele veio forte. Mano, tremeu o chão, tá ligado? Eu já fechei o olho. Eu falei, o bagulho vai ficar louco agora. Vai ficar sério. Tô convicto que ele vai acertar, mas por via das dúvidas eu vou fechar o olho que eu não quero ouvir a desgraça. Aí ele veio forte. Só que quando chegou em cima eu ouvia a derrapada. Tirou em cima das minhas pernas, bro. Eu falei, mano, ele é ruim, tio. Mano, na hora... Foi sério as ideias. Foi sério, bro. Foi sério as ideias. Foi a primeira tentativa, bro. Foi assim, ó, foi jogo rápido. Assustou. Não, mas só que você foi primeiro, parça. Sim, eu falei pra ele. Eu fui primeiro, pulei. Foi só duas tentativas minhas. Eu vim, Fifi, ele ficou deitado. Pegamos curto espaço. É muito pequeno espaço. Não dá espaço pra acelerar, meu. Sei lá, uns 50 metros, eu acho, né? 50 metros mesmo, 50 metros, dá. Fui, voltei. Vim acelerado. Aceleradaço, Fifi, Fifi. A primeira eu não come, explodindo. Fifi, dá esse paninho aí. Chegou perto, mano, eu tirei. Chegou perto, eu tirei, Fifi. Mas o que aconteceu? Você assustou? Ah, tremei na base, Fifi. Sabe por quê, Fifi? Não, a realidade é uma só. Pronto. É vida, bro. É uma vida que tá no chão, mano. É uma vida que tá ali, mano. Tremei todo, voltei e ficou todo assustado. Foi mesmo. Lógico, truta. Eu tô confiante que o mano vai dar o Bob. Do nada, eu tô com o olho fechado aqui, ó. Pá, convicto das ideias. Consciente, consciente. Aí o bagulho do nada, eu falei assim, ó. Eu falei... Só esperei o baque aqui no rim. Eu falei, vai bater aqui, é resumo. É melhor, e outra. Nessa hora é melhor você nem se mexe. Nem se mexe, nem se mexe. E quem tem ciência de moto sabe. O peso da moto não tá na roda de trás. O peso tá na roda da frente. Se a roda da frente pegasse no bucho, era resumo. Resumo. Era poucas ideias. Mas aí tirei rapidinho. Não, pra ele era suave. Ele ia bater como se tivesse batido num cachorro. Era como se tivesse batido num cachorro. Ele ia bater e ia voar. Ia voar, e se ele foi, e se ele bate no cachorro. Não, mas e eu? O puxo abriu, pulpa. Mas é que nós, da hora, legal. Nós é moleque. Mas foi jogo rápido. Foi jogo rápido. Aí ele já voltou. Mas eu botei a confiança nele. Eu olhei no olho dele aqui, já mandei aqui, Donald. Ó. Fica em paz, truta. Vai mandar o bagulho e vai pro látio. Mentira. Pode vir forte. Não, Fifi. Aí eu falei pra ele, vem forte, tio. O que se bate... Vem tá lá, Fifi. Não, mas a brincadeira é o seguinte, vem forte. Você bateu, eu já morro logo e não fica de resenha. É. É. Porque se vir devagar, se acertar meu burro, vai me zoar, tio. Então se bater de uma vez, pum, furou o osso, furou o pulmão, acabei. Já era, acabou as delas. Aí ele foi um cara já visão. Falou, mano, é vida, parceiro. Ele falou duas vezes pra mim. Ô, parceiro, pulou por cima de mim, eu vi, o bagulho é perigoso. Aí ele falou, é vida. Eu falei, eu sei, truta, mas nós não tá no bagulho pra tudo ou nada. Infelizmente, nós... Mas foi chave, ficou chave. Infelizmente, nós não se prontificamos a fazer essas ideias. Eu vi o vídeo, mano. Porque pular de fãzinha... Na verdade, vocês eram os nossos faces. Eu vi na foto, eu falei, cara, não fez isso. Mas pular de fãzinha, pular de fãzinha... Não, eu tinha visto a foto. Qualquer um pulava, bro. Eu tinha visto o vídeo já, que você falou. Eu posto o vídeo ou não posto o vídeo? Você é louco, mano. Cadê? Foi aqui, ó. Ô, você é louco. Não, peraí, não é aqui, não. Comenta aí, mano. Eu não vou, não, rapaziada. Tem coragem não, Fifi? Não. Rapaziada, eu devo ir. Comenta aí, se eu devo ir. Aqui, ó. Eu falei assim pra rapaziada. Rapaziada. É o seguinte, mano. 10 mil comentários. 10 mil comentários. É comentário demais, Truta. Pra um baguinho de vídeo. Pra você soltar um videozinho. Falei, 10 mil comentários. Eu solto o vídeo. 10 mil comentários. Deu em uma hora. Se eu falasse que tinha um progresso pra mostrar pra rapaziada, ninguém tinha comentado 10 mil. Só que pra ver o desacerto, todo mundo comenta, tá ligado? Aí eu coloquei 10 mil comentários. Deu em uma hora. Uma hora bateu 10 mil comentários. Gaspar, lembra? Falei, Gaspar, já bateu. Aí ele falou, ah, solta o vídeo. Aí eu soltei o vídeo. Aí o vídeo, eu soltei lá o vídeo. Os moleques já, mano, esse cara é doido. E pá, começaram a compartilhar o vídeo, mano. Eu falei, caramba, Gaspar. Não ia meter o louco, mano. Será que esse bagulho não vai dar B.O.? Falei, se der B.O., vai ser pouca coisa. Deu mais de 12 mil compartilhamento. 13 mil compartilhamento. O pulo. Aqui, ó. Deixa eu ver o vídeo, velho. Mano. Aí, ó. 12 mil. Ó o pulo. Abre a tela aí pra você ver o pulo. Foi o vídeo, bro. Tá ligado? Vai, rapaziada. Nós faz porque nós gosta. Não é porque quer mídia, quer fama, não. Nós já tinha feito antes das câmeras. Entendeu? Já pulou aqui. Nós já tinha feito antes das câmeras isso aí. Eu falei, bro, nós já fez o bagulho. O que que custa nós gravar? Vão gravar. Aí ele falou, vai fazer de novo. Aí eu falei, ah, vamos. Se não gravar, não fez. Ninguém nunca fez. Eu falei, ninguém nunca fez. Daqui a pouco nós vai falar que nós fez. Esse cara vai falar, pare. Esse cara tá metendo louco. Uma moto pesada dessa aqui nem sai do chão na lombada. Aí eu falei, não. Então, em vez de nós ficar pá, nós falar que nós fez, vamos fazer o seguinte. Vamos gravar e vamos postar nas mídias. Aí nós postou. Na hora o bagulho repercutiu, mano. Mano, você tem que ver o tanto de moleque que tava fazendo, mano. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Eu ainda falei pro Gaspar. Gaspar, mano, nós meteu louco, mano. Pra que que esses caras tá aprontando isso? Eu fiquei com maior medo, bro. Não vou mentir. Eu não fico com medo de mim me machucar. Ele também não. Ele é moleque doido. Nós fica com medo de nós fazer um bagulho. As molecada vê. Porque querendo ou não, nós tá fazendo um bagulho ali que é perigoso. As molecada vê e tentar fazer igual, mano. E querendo ou não, se machucar. Mas de bike faz sempre teve. Sim, mas de bike é uma fita. Bate uma bike no seu bucho. É suave, bate uma moto pra você ver o que que acontece. É outras ideias. É aí onde nós falamos, mano. Não passa. Eu já postei. Ó, não copia. Não faz porque não é da hora. Os caras foram e começaram a fazer. Eu falei, da hora. Uma hora vai dar desacerto, mãe. Vamos ver, né? Até onde vai essas ideias. Graças a Deus, eu parto... Não chegou nenhum. Não, chegou de bike. Mas de moto, particularmente, graças a Deus, não chegou nenhum. Chegou uns de bike e desacertiam. Chegou, mano, que pirueta. Mas aí eu falei, puta, mano, que mancada, hein? Mas ele que caçou, né? O bagulho tava lá. Ah, cai quem quer. Quem quer e vai. Então, nosso negócio é mais assim. Uns peguinha dentro da quebrada, umas loucurinhas de leve. Só que assim... Nós se arrisca, bro. Eu sempre no vácuo. Cala a sua boca. Não amarra a vida. Eu, de XRE, dava coro nele quando ele tinha CBR. Dentro da quebrada. Ele sabe. Do centro de barulho iria até a oficina direto acontecer isso daí. Só que assim, eu respeito ele. Pilota demais. Porque uma moto dessa é trampo de pilotar dentro da quebrada. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que se o cara de XRE tentar, o bagulho vai ficar estreito pra tentar bater. Só que quem toca uma carenada desenrola na quebrada também. Toca igual fã. É treta. Mas depois acostuma. Sabe o que é ruim? A posição. Você anda no bagulho, você sabe. É aqui, ó. Ó. Você tem que pegar a manha de levantar a frente dela o tempo inteiro. O tempo inteiro ela te puxa. O segredo é não pôr peso no guidão. É. O segredo é você levantar... Vai aliviar. É, vai aliviar. Eu mesmo vou dando vários mini graus. Moto carenado que toque as pernas. Eu... O braço você só usa pra guiar... Ó. Você é forgado, hein? Não é, Fifio. Você não... A arca. Você não vê a ondulaçãozinha assim no monte de buraco depois da ondulação? É. Eu passo no grau as ondulação, aquele monte de buraco abaixo da moda. Grauzinho assim, ó. E o grau também... Eu não sei se você viu o vídeo do Gaspar. Grauzinho de dois dedos. Vindo com esse... Hum, pum, pum. A moto pulou. Você viu, Fifio? Você não viu esse vídeo? Não tem dois, não tem? Não, foi o Darcy 1000 só. Não, acho que no grau foi um só. E o outro foi o Camus 200, o chicote. Chicotada na curva. Você não viu, não, Fifio? Eu vi esse dado pulo da chicota. É uma moto que você não pode se emocionar, tá ligado? Eu falo... Essa moto 1000, moto carenada em si, você não pode. Qualquer moto carenada. As 1000, entendeu? É muito violenta. É muito pirilhada. Um erro é fatal. Ela te engana. Qualquer moto te engana, bro. Se você confiar muito... Até a CG. Você fala assim, eu piloto demais. Esquece. Esse cara aqui tá tirando, mano. Ele quis fazer isso desde a hora que ele chegou. Ele queria só que você tossisse com a fumaça. Tirado demais, mano. Ele queria só que você tossisse com a fumaça. Ô, Bruno. E aí, pai? E aí? E aí? Mas não fui não, fiquei por aqui mesmo. Você que tá rascando. E aí? Não pega só a fumaça da S1000. É. Tá andando igual dois tempos. Motor tá batendo BMW assim, né? A sua já deu, governo.